Recebeu a salvação e o pessoal vai ficar sem casa, né? Mas isso não é eu que sou dono de terreno, não, Dias? Você que contratou com a imobiliária lá, senhor. Eu não tenho imobiliária, não. Você sabe de negócio. Você tá falando isso por questão política. Você sabe disso. Não, eu não negociei, não. Você não é bem-vindo aqui. Eu não sou dono de imobiliária. Você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui. É você que tá dizendo isso. Você como presidente do bairro. Você é presidente do bairro. Você não vai dar correnta, Marcelo. Bora, fora, fora, Marcelo. Bora. O bairro de saúde aqui até hoje. Por favor. Eu tô revoltado com todos vocês. Cada um de vocês trabalha aqui. O senhor ficou de entregar o posto duas ou três vezes. Foi? Ele colocou uma cadeira de dentista aqui e roubaram a cadeira de dentista. Roubaram o posto. A bola está bem revoltada aqui. Ela não foi roubada, mano.